O Parnaíba O Parnaíba Em grama verde sua batalha só cresceu É isso o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir O Parnaíba O Parnaíba O Parnaíba É isso o primeiro campeão do Piauí A tua raça, tuas glórias nos encantam Até nos mares pequenas ondas se levantam O teu escudo sempre é o tubarão Dentro de campo será sempre o campeão O Parnaíba Tua torcida é fiel, te acompanha Com emoção e amor no coração És o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir O Parnaíba Primeira bola nesse estado aqui chegou Em Parnaíba Em 1913 tu nasceu Em grama nova sua batalha só cresceu É isso o primeiro campeão do Piauí Essa torcida apaixonada te seguir Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba Oh Parnaíba O Parnaíba Oh Parnaíba Nossa Senhora É isso o primeiro campeão do Piauí Em ch vase